Cala SP Conlela não tem carro É só resumo tá ligado Ela senta na piroca Estou ocupando baseado Já cansei com carolina Mas a prova era milena Ela chupa pro jeitinho. Caralho! As novinha da bachada, é maior fodão As novinha da zona azul, é maior fodão As novinha da zona norte, é maior fodão As novinha da zona oeste, é maior fodão É maior fodão, é maior fodão Ela olha pra cara da nossa droga Daí com o busetão no chão Eu já posso falar o nome? É ele mesmo, SP de Macapá Fala SB Fala SB Fala SB Fala SB Fala SB Fala SB Ela não tem calor, é só enzumo o tardigado Ela senta na piro Juve no mano baseado Já cansei com parceira, mas a prova é a milena Elas chupa prejeitinho Caralho As novinha da bachada, é maior fodão As novinha da zona sul É maior fodão, as novinha da zona norte É maior, é maior fodão as novinhas da zona oeste É maior fodão, é maior fodão, é maior fodão Ela olha pra cara da nossa droga Pega o buzetão no chão